Quem está com viagem marcada para a costa leste dos Estados Unidos pode ter o voo cancelado ou atrasado por questões de segurança por causa do furacão Sandy. O alerta é da Agência Nacional de Aviação Civil, que orienta os passageiros para antes de sair de casa para viajar, confirmar os horários dos voos junto às companhias aéreas. Segundo a ANAC, em casos de atrasos e cancelamentos, o passageiro deve receber assistência como alimentação a partir de duas horas de atraso e acomodação a partir de quatro horas de atraso. Os detalhes estão no site da ANAC e para fazer qualquer tipo de reclamação ou pedir apoio, basta ligar para o 0800 725 445.